Alguém desse bandeirante que chega pra decisão da Copa Amizade contra o bom time do Nova Itália, domingo com transmissão, de frente com as feras, eu estarei de frente com uma fera, de frente com o Elião, meu filho. Com certeza, Estarei fazendo essa grande final aí, ao vivo aí, de mais narração e o Elião Nunes como comentarista. O que que foi, ó? Eu chamo ele de meu filho, ele é meu filho, rapaz, todo mundo fala. Mionzinho, Mionzinho. Mionzinho é Mionzinho. Que dupla, hein? Vamos lá. Então, a partir de oito e meia da manhã, você tem Pinóquio, a final. Como é que faz pra pessoa acompanhar? Facebook e YouTube da página de frente com as feras. Perfeitamente. Du, fala um pouquinho do Marani, como é que chega aí pra essa decisão, essa máquina, o Paris Saint-Germain do futebol amador. Ó, Edmar, pô, pássaro. Já pedi pra você parar com isso, né? Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Quem viu você falando, parece que a gente tá... Não vendo o pito, você vê o pito. É, não, o Roraes é um zagueiro assim... Foi meu jogador, o Roraes. Foi meu jogador. Mas então... Quem mais? Fala aí. O Fabrício é banco, é artilheiro, é competição, é banco de reserva. Vai, Edu, continua. Não, Edu, é assim... Porque você pode não acreditar, a gente não paga ninguém pra jogar no Bandeirante. Isso, assim... Porque o Juninho, a gente convidou ele pra contar pra você, né? A gente vem com o Bandeirante, 28 anos de história. Sábado à tarde, amigos e tal. E eu caí no canto um dia dos amigos lá, vamos pôr no amador, que dá, vamos dar no amador. E eu acabei gostando. Tô só eu lá desse... Os quatro que estavam começando lá, bem dizer. E aí a gente disputou dois anos no amador, saímos duas vezes nas quartas finais. Não teve essas duas últimas temporadas. Aí, sabia que o Juninho tava querendo sair do Limeirense, fiz o convite. Ele é amigo nosso há muito tempo, amigo do Daniel, irmão do Dendes lá da Rina. Aí ele veio com a gente e agregou muito, trazendo... Legal demais. Ele é muito... Tem muito conhecimento com os jogadores, né? Porque os dois anos que a gente disputou no amador, mas pela amizade. No primeiro ano a gente pegou basicamente o time de sábado, agregou um pessoal de Americana, que era adversário nosso, hoje são um dos melhores amigos nossos. E aí no segundo ano o Marquinho, o nosso treinador, que saiu do Alga Verona, o Marquinho Kuká, né? Isso, isso. O Marquinho, daí ele veio, já trouxe outros. A gente tava montando o time, com a pandemia não teve, a gente ia jogar o João Ferraz. Daí esse ano o Juninho veio e trouxe os... Então, você cometeu três injustiças, deixou de lado o Batata, meu goleiraço, Batata. Tinha jogo dos amigos do Edmar Ferreira, o Batata era meu goleiro. Ele abandonou. Você deixou de fora o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é que eu joguei de uma escada. Carlos Alberto, que tinha trancinha igual do Carlos Alberto. Você deixou fora o Maílson, o maior centroavante do futebol amador do Brasil americano. O Tinho, o Tinho, o Maílton. Não, o Maílton tá jogando terceiro tempo. Maílton, um abraço, meu querido. Eu tô brincando. O Tinho, ele joga de sábado com a gente lá. Não dá, tem que ter bala pra jogar. Sim, foi feito o convite. Ele não quis participar dessa turma com a gente. Sempre tem a porta aberta, né? Porque lá no Bandeirante, a gente preza ainda pela amizade. O Moraes é o que você causou, o Moraes. O Moraes, ele confessou, conversou com o Juninho e tal, e já falou pra gente que ganhou tudo que precisava ganhar, já tudo. Hoje ele quer ter prazer em jogar bola, não é uma obrigação de jogar bola. Vamos ouvir o Moraes? Tem aí a entrevista com o Moraes. Lembrando que eu fiz um, eu transmiti um derby no Limeirão pela Copa Energia UC 2007. E o Moraes era zagueiro do Galo. Ele deu uma cabeçada com o jogador da Inter, mas rachou a cabeça naquele dia. Foi 2x0 pro Galo. Uma bela atuação do Independiente jogando no Limeirão. O Alê jogava, o Leandrinho. Era um ataque muito rápido do Independiente. Foi campeão, inclusive, né? Tijumar Baiano. O time era comandado pelo Claudemir Peixoto. Vamos lá então com o Moraes. Grande Moraes, muito querido no futebol limerense. Zagueiraço. Um dos reforços aí do Bandeirante. Acompanhe. Estamos com o zagueiro Moraes. Moraes, conte pra gente aí, final de partida. Bandeirantes acabou saindo com a vitória aí. E pra você, o que foi crucial? É verdade. Acho que uma vitória aí importantíssima. Acho que nós dentro de campo, quem tava fora viu. O time deu o máximo de cada um. E o... Dentro do esquema nosso, né, Eliel? Que a gente fala. É fechadinho. E aproveitando aí os contra-ataques. Temos bastante jogador de qualidade aí. E conseguimos matar o jogo aqui. Um jogo difícil. Uma equipe muito qualificada deles. Mas, como eu falo, o futebol se resolve aqui dentro de campo. Não adianta ficar falando antes do jogo, né? E a penalidade defendida pelo goleiro Matheus? Foi importante, né? Sim, foi num momento importante. Embora, até conversei com o Baiano ali, pela amizade que a gente tem. Acho que foi questão de interpretação. Mas uma defesa que colocou nós no jogo aí de novo. E conseguimos matar o jogo aí no segundo tempo. E agora aí pra final. Sabemos que vai ser super difícil. O Nova Itália aí, que eu falei, acho que é o favorito desde quando começou a competição. Mas nós estamos focados aí também. Esse foi o Zagueiro Moraes para o programa de frente com as pernas. Um abraço, Moraes. Um abraço. Esse meu repórter tá crescendo a cada dia. Grande Eliel batendo papo com o Moraes. Um abraço, meu querido amigo Moraes. Bom, vamos do outro lado agora. Do aniversário entre Rodrigo Sequiari, que vai ganhar o presente domingo, segundo do Cairns. Vamos ouvir Garça. Por que Garça? A estatura dele, né, Edmar? Perninha fina. Perninha fina. Um bom jogador, Edmar. Excelente jogador. De onde veio esse Garça que eu nunca vi? Ele não é de Limeira, esse Garça. Se não me engano, ele é de Araras. Ah, tá. Então vamos ouvir o zagueiro do Nova Itália, Garça, falando com a gente também. Fim de partida. Estamos com o zagueiro Garça, da equipe do Nova Itália. Garça, conte pra gente aí. 3 a 1, Nova Itália. Agora só pensar na final? Ah, é, cara. Grande jogo aí. Extremamente bom dia pra todos aí. Grande jogo que a gente fez aí. Um time forte com a Aliança. Os caras vão com um time bom. Mas é isso. A gente tem molecada trabalhando a bola. Conseguimos segurar eles ali. Conseguimos achar um gol ali. O Nova Itália fez... O Nova Itália fez o gol no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo. Favoreceu um pouco vocês pra jogar mais tranquilamente o resto da partida? Com certeza, né? O primeiro tempo já saiu um gol na frente dos caras no primeiro tempo. O primeiro tempo já fazia um segundo. A gente já fez mais tranquilo com a gente, né? O time do time dos caras é muito forte. A gente conseguiu segurar ali. Agora só pensando na final? Só pensando na final agora. Esperar aí esses dois times também que são um time bom. E vai ser um jogo bom a final aí. Tomara que todos venham assistir aí semana que vem. Vai ser uma grande final. Esse foi o zagueiro Garça para o programa de frente com as pernas. Abraço, Garça. Obrigado, Ariel. Boa. Valeu, Garça. Tava voando tudo. Tava ventando tudo que você quase voou, né, Garça? Que arraso, rapaz. O que eu notei, gramado do Pinóquio, precisando de uma chuvinha, né? É, tá muito seca de mar. Muito seca mesmo, né, Edu? Todo mundo tá precisando de uma chuva, né? Não só o gramado, né? Tá feio o negócio. Que escase. Você gosta de uma chuvinha em cima? Não falei isso. Falei que tava precisando chover. Tudo mundo vem. Ah, vai lá que na escola você não brincava assim. Você é bem lindo, viu? Eu sei. É verdade. Você é saindo. Escuta, meu. Quando saiu o pênalti, tava quanto o placar do jogo? Zero a zero. Nossa, zero a zero. E foi pra bola americana, aí você já pensou. Caiu o meu castelo. Não, a gente tem confiança no Matheus, né? Agora é muito engraçado. Fala pra você que ele tá evoluindo. Não, é demais. Teve um lance contra o Nova Itália. A gente tava ganhando o jogo de um a zero. O cara do Nova Itália pegou uma bola de dentro da área. Eu tava atrás do gol lá no Metalúrgico. A lágrima até já desceu. Eu até brinquei com a tua. Eu falei, eu já tava até chorando. Eu ia tomar o gol. Você vê a explosão que o Matheus fez uma defesa de mão trocada. Espetacular. Espetacular. Do amador que eu vi, assim, do bandeirante. Você era fã do Batata. O Batata não ia sair do chão. É um saco de Batata. Não, o Batata, o Batata. Acho que desde os tempos áureos dele, de fumar galho, ele não pegaria aquela bola. Você vê a defesa que o Matheus fez. Então, assim, o Matheus é um baita de um goleiro. E ele jogava. Onde ele jogava? Edmar, facilita. Eu conheço o Matheus faz pouco tempo. Ele tem escola de goleiro. Ah, sim. Então, vários goleiros. Se eu não me engano, ele jogou no Independiente, na I. Categoria de base jogou, assim. Ele treina todo dia. Legal. Bom, o outro goleiro nosso que vem de americano, Tatão, vem treinar com ele aqui. Aí, show de bola. Então, vamos acompanhar o americano parando na defesa. Para o goleiro pegar um pênalti do americano, Andrés Aros. Pois é. Eu já ouvi falar muito desse americano. Jogou profissionalmente, né? Velho, né? Jogou velho profissional, né? 32 anos. E todo mundo coloca confiança nessa hora em quem? O cara que tem a maior experiência, né? Lógico. Mas pelo que o Eduardo falou aí do goleiro que treina todo dia, que tem uma... Era de se esperar que ele tivesse essa atuação mesmo. Então, vamos acompanhar o pênalti. Eu não vou falar perdido, porque foi defendido pelo Matheus. O americano parou no bom goleiro do Banderante. Não tem ninguém perto dele. Não tem ninguém perto dele. Ele tá sozinho. Ele quer escorrer. Ele não vai fazer o apoio. Ele não teve intenção. Ele não teve o apoio. Ele não conseguiu comer uma bola aqui. E sim, é isso. Aí, como eu disse, né? Nós vamos acompanhar o pênalti do americano. Parte. O árbitro mal autoriza. Vai pra cobrança. Americano. Tomou distância. Imitou o Neymar. Bateu. Defendeu. O Matheus no canto direito. Bateu mal o americano. Mas muito mal. Bateu mal. Desculpa, americano. Não te conheço. Caramba, bateu um pênalti tão mal. Um jogador do seu nível, né? Jogou já profissionalmente. Acho que jogou fora do país até. Não sei. Desculpa se eu estiver falando. Não, não. Fora do país, não. Mas jogou em ótimos times. No máximo, chegou lá no Rio Grande do Sul. No São João. Não jogou em Manaus. Não. Quase fora do país. O goleiro deu todo o canto esquerdo pra ele, né? E ele caiu na... É, mas foi tática. Na fantagem do goleiro. Foi tática do Matheus. Mas olha lá, ele ficou no cantinho, achando que o americano ia bater lá no outro canto, né? O Matheus falou, assim, pelo que eu ouvi numa conversa no bicho, que o canto preferido do americano é esse. Mas os últimos dois ele tinha batido no outro canto. Perfeito. Muito bem. O cara da estatística que você tem lá também? Lógico. Põe um bilhetinho na luva. Como chama os caras que trabalham? Sefute. É, colocou um bilhetinho aqui na luva do Matheus. Não perca domingo, então, decisão. Bandeirante Nova Itália. Minha transmissão junto com o Eliel, de frente com as feras. Não perca domingão a partir de oito e meia da manhã no CT Pinóquio. Daqui a pouco mais desta decisão. Tem a Eurocopa também, né? Daqui a pouco vou liberá-lo. Eurocopa. Voltando do Intermarinho, você fala da Eurocopa também. Tem o Galo, que faz amistoso amanhã, né? Jogo treino contra o Flamengo. Vocês vão conhecer o Gerson. Zagueirão do Galo. E tudo de Inter e portuguesa. Hum, a portuguesa completa amanhã contra a Inter. Link mais a melhor internet de Limeira. Oi, galera.